Pedrinho manda em direta para John Texto e CBF toma decisão que desagrada o glorioso. Fala galera, eu sou Alan Santos e estou na noite desta quinta-feira trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo. Peço a você humildemente, você que está chegando agora aqui no BTB Sports, a nossa meta é alcançar 270 mil inscritos. Está faltando muito pouco. Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Então verifique aí, bem aqui no botão embaixo, se você é inscrito ou não. Então você que acompanha os nossos vídeos, acompanha as nossas lives e ainda não é inscrito, se inscreva. Peço a sua moral, tá bom? Comente bastante aqui também de onde você está nos assistindo. O seu feedback é muito importante para a gente, tá bom? E a meta de likes aqui para esse boletim também é de mil likes. O Botafogo, que está visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vive dias de decisões. O Botafogo está em duas frentes nesse momento. Tanto do Campeonato Brasileiro, faltando poucas rodadas para o final desse Campeonato Brasileiro, e também da Libertadores da América. Eu volto a falar sobre o número mágico. O Botafogo tem 68 pontos e o número mágico, para muitos matemáticos e também para a galera que costuma fazer essa estatística, o Botafogo precisa de mais três vitórias. E as três próximas rodadas são jogos muito interessantes. O Botafogo pega o Atlético Mineiro, uma prévia da final da Libertadores, na Arena MRV, depois enfrenta o Vitória pela 35ª rodada no estádio Newton Santos. O jogo esse que seria remarcado para outro local, ou para São Januário ou para o Maracanã, como foi o jogo contra o Criciúma. Mas a diretoria, sendo comandada pelo seu Otário Arruda, Alessandro, o próprio Pedro Martins, correram atrás e conseguiram confirmar esse jogo, a data desse jogo, porque se eu não me engano vai ser no dia 23, para o estádio Newton Santos. E isso foi uma atitude muito correta dessa diretoria. O Botafogo precisa jogar hoje no tapetinho, precisa jogar hoje no seu estádio. E aí depois de enfrentar o Vitória, pela 35ª rodada no Newton Santos, vai até o Allianz Parque, para quem sabe uma decisão contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que hoje é o Palmeiras com 64 pontos. Então as próximas três rodadas serão cruciais. E o Botafogo conseguindo triunfar, conseguindo mais nove pontos, chegaria à marca até mesmo de 77 pontos, ultrapassando o número mágico de 75. Vale lembrar que em nenhum momento na história desses pontos corridos, desde 2003, o vice-campeão, o segundo colocado, nunca ultrapassou a marca dos 75 pontos. Então eu acho que se o Botafogo, de fato, continuar fazendo o seu, continuar fazendo a sua parte, o Botafogo tem tudo para se sagrar campeão de forma antecipada, já na 36ª rodada. Aí seriam duas rodadas de antecedência. É isso que o torcedor espera, é isso que a gente que cobre o Botafogo também espera, para ir focado 100% na final da Libertadores, sem nenhum estresse, sem nenhuma preocupação. E visando isso, o Botafogo, após quatro dias de folga, desde domingo de folga, se reapresentou hoje no espaço Lonier, para uma série também de treinamentos, de preparação, visando o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, que tudo indica também será de portões fechados, tudo por conta daquilo que aconteceu na final da Copa do Brasil, com torcedores do Atlético Mineiro e também da Polícia Militar. E aí o técnico Arthur Jorge contou hoje com um grupo completo, menos seis jogadores, todos esses representando as suas seleções. Por exemplo, nesse momento está jogando o Brasil e o Venezuela. Savarino, pela seleção da Venezuela, Igor Jesus e Luiz Henrique estão servindo à seleção brasileira. Tem o Thiago Almada servindo à seleção argentina, o Bastos servindo à seleção até mesmo angolana, o Gatito servindo à seleção paraguai. Então, o técnico Arthur Jorge não pôde contar com esses jogadores, mas o plantel que tem à sua disposição está muito preparado para já no dia 20, 24 horas depois de uma data FIFA, entrar em campo. E aí o técnico Arthur Jorge vai ter que ter até mesmo uma gestão desse elenco, vai ter que trazer um time, quem sabe, misto para esse confronto, porque não vai dar para colocar todo mundo dentro de campo. Luiz Henrique, o Igor Jesus, jogadores que são titulares, o Almada é titular dessa equipe, vão ter que começar a atida no banco de reserva. Galera, hoje à tarde, o BTB Sport também esteve presente na coletiva ali do presidente Pedrinho, lá em São Januário, e ele falou sobre a relação com o John Texto. Chegou até mesmo a mandar uma indireta, né, dizendo que não sabe se nesse momento eles são amigos ou inimigos, né, porque recentemente o John Texto falou, há uns três meses atrás, sobre a SAF do Vasco da Gama, sobre a 777, o imbróli que o Vasco tem passado por lá pela sua antiga SAF, e depois, até mesmo num jogo no estádio Newton Santos, ele elogiou o Pedrinho, falou que ele é uma grande pessoa, e também elogiou o Rayan. E hoje o presidente Pedrinho falou, sim, sobre até mesmo essa sondagem, e até mesmo proposta que o Vasco recebeu da Eagle, né, que é a Rude hoje que comanda o futebol, tanto do Botafogo e de todas as outras equipes, como o Crystal Palace, Lyon da França, e entre outras equipes também do John Texto, sobre esse interesse no jovem, na jovem promessa do Vasco da Gama de 17 anos, né. E aí ele falou, rasguei elogios ao Rayan, falou, sim, que qualquer equipe do mundo está de olho no garoto, que ele tem, de fato, essas qualidades, e que quer, sim, quem sabe, contar futuramente com o jogador. Mas a negociação entre Textor e Vasco da Gama não é para o Botafogo, tá. Nesse primeiro momento ele não pode vir de uma forma direta para o Botafogo, ele tem que ir para uma das equipes da Rude, ou Lyon, ou Crystal Palace, e etc. As outras equipes dessa Rude, tá bom. Mas o interesse, de fato, é real na joia do Vasco da Gama. Galera, falando rapidamente aqui sobre esse calendário, absurdo, né, o que a CBF divulgou nesses últimos dias sobre calendário. O futebol brasileiro que vai ter o fim nessa temporada, aparentemente, no próximo dia 8 de dezembro. O Botafogo joga no dia 30 uma decisão de Libertadores, e ainda no mês de dezembro, vencendo o Atlético Mineiro, vai para o Intercontinental, podendo enfrentar até mesmo na final o Real Madrid. E foi divulgado, nessa semana, o calendário do futebol brasileiro para a próxima temporada. Com o início, já no dia 13 de janeiro, e com uma finalidade finalizando no dia 21 de dezembro. Os estaduais estão para começar no dia 13 de janeiro, e aí, tendo a finalidade no Campeonato Brasileiro no dia 21 de dezembro. Galera, isso é desumano com o atleta, e também com os clubes. Ninguém pensa no Botafogo e no calendário. No ano que vem, eles não colocaram, eles não pontuaram equipes que vão estar jogando o Mundial, que vão estar jogando o Intercontinental, as equipes que vão estar envolvidas em outras competições. Eu vou dar um exemplo. O calendário do Botafogo, nesse ano de 2024, começou muito cedo pelo Botafogo ter que disputar uma pré-Libertadores. Então, eu acho que o seu Bedinaldo, a presidência da CBF, e também quem faz esse calendário, tem que repensar e muito sobre as próximas atitudes e de que forma vai encaixar todas essas competições no nosso calendário. Galera, vai cegando ao fim aqui esse boletim diário. Peço a você, humildemente, que deixe o seu like. O like é muito importante, é essencial para o nosso trabalho. Comente bastante também de onde você está nos assistindo, e amanhã vou trazer mais informações e mais repercussões, principalmente desse treino de preparação do técnico Arthur Jorge. Eu sou o Alan Santos, vou me despedindo de vocês. Como eu, boa noite, volto amanhã. Um abraço! E aí E aí Obrigado.